A presidência pede aos nossos colaboradores que possam mostrar a urna onde teremos depositados os votos e faz os últimos esclarecimentos para imediatamente iniciar a votação. Os votos serão apurados por escrutinadores designados pelos partidos ou por os representantes das duas candidaturas, que funcionarão como fiscais. Encerrado a votação, os escrutinadores retirarão os envelopes das urnas, farão a contagem e a confrontação do número de envelopes com o número de votantes que devem constar da assinatura, por isso muito importante a assinatura de todos. Os escrutinadores separarão as cédulas dos envelopes. Se houver qualquer tipo, e eu faço uma observação, isso é regimental, se houver qualquer tipo de marca na cédula de votação que identifique o votante, esta será anulada. Temos canetas azuis, temos uma urna pequena ainda, inviolável, que pode ser usada para a mão e a mesa, a cabine também é inviolável, conforme já esclarecemos, inclusive de eventual fotografia ou filmagem. Imediatamente após a proclamação dos resultados, as cédulas de votação e os envelopes serão destruídos. A presidência esclarece, ainda que a votação é secreta, que não haverá declaração de voto nem encaminhamento de votação. Passamos imediatamente, isso é regimental. E atendendo a solicitação da senadora Cátia Abreu, que está aqui apreensiva, vamos iniciar a votação. A cédula foi feita conforme sorteio. Primeiro nome, Renan Calheiros. Segundo nome, na cédula, o senador Luiz Henrique. Cada senador ou senadora vai receber o envelope rubricado e a cédula e vai se dirigir à cabine. Depois, deposita o voto que precisa estar dentro do envelope na urna, assina a lista de presença. E eu começo então, eu começo a votação chamando a senadora Cátia Abreu para que possa votar. Em seguida, o senador Ataíde Oliveira, que eu espero que já fique aqui próximo, para acelerarmos o processo. E Vicentinho Alves, possam ficar aqui próximo à mesa. Senador Vicentinho. Senador Vicentinho. A senadora Flecha. Só uma, vamos separar. O senhor presidente. O senhor presidente dirige, depois... A Aídees na vez. O senhor Aídees... Deixa... Só um pouquinho. Deixa eu ver, Vicentinho. Senador Ataíde Oliveira. Agora, os senadores da Bahia. Senadora Lides da Mata, Walter Pinheiro e Otton Alencar, por gentileza, que possam se dirigir aqui à mesa. Senadora Lides da Mata. Vamos fazendo aqui a gentileza. Senadora Lides da Mata. Muito obrigada. Senadora Lides da Mata. 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 Convido os colegas senadores Lindbergh Farias, Marcelo Crivella e Romário, para que possam estar aqui na mesa, é o próximo estado. Já volto. O senador Marcelo Crivella, ministro. O senador Lindbergh. O senador Lindbergh. O senador Lindbergh. Eu vou dar sequência e logo, tão logo chegue o senador Lindbergh, será chamado. Estado do Maranhão, Edson Lobão, João Alberto e Roberto Rocha. O senador Lindbergh. O senador Lindbergh completa a bancada do Rio. Eu interrompo o chamamento aqui dos colegas do Maranhão. O senador Lindbergh, você vota e depois assina a lista de presença e... ministro... O senador Lindbergh. pode ir a cabine. Senador Roberto Rocha, logo após a saída do ministro. Próximo estado, os colegas do Pará, Flecha Ribeiro, Fernando Ribeiro e Paulo Rocha, que possam se aproximar da mesa. Senador Flecha Ribeiro, tem que ficar atento para ninguém deixar de assinar, hein? Pelo amor de Deus. Importante. Nós temos duas cabines, eu vou acelerar um pouquinho o processo. Grande, os ribeiros estão comandando o Pará. Eu vou mudar meu nome de Ribeiro também. Senador Flecha, Fernando Ribeiro e Paulo Rocha. Pernambuco, peço aos colegas de Pernambuco, Douglas Sintra, Humberto Costa, Fernando Bezerra Coelho, ministro, possam vir até a mesa. E também, em seguida, vamos ter São Paulo, senador Aluísio Nunes, Marta Suplicy, senador ministro José Serra. Senador ministro Fernando Bezerra. Senador Fernando Bezerra. Senador Douglas. Tem outra cabine aqui do lado. E senador e líder, Humberto Costa. Tem uma cabine aqui do lado. Assina a ordem. Não, essa cabine aí do lado. Não, tem que ser na caneta azul. Aqui, tem uma cabine. Não, não, depois. Senadores de São Paulo. Senadora Marta Suplicy, José Serra e Aluísio Nunes Ferreira. Veja se está dando envelope. Viu? Sempre. Senadora de São Paulo. Senadora de São Paulo. Senador José Serra, Marta Suplicy e Aluísio Nunes Ferreira. Por gentileza, queiram se dirigir. Eu peço sempre aos colegas senadores que venham pelo lado esquerdo da mesa, o direito do plenário, para facilitar aqui os trabalhos. Prazer. Prazer. Quem diria que eu seria seu colega? Aqui tem a cabine. Senadora Marta Suplicy. Querida, você vai até a cabine e depois assim. Você também está linda, viu? Ali, vai nessa cabine aí do lado. Aí põe no envelope e depois assim. Pode entrar. Tem caneta aí. Tem caneta aí. O estado de Minas Gerais, senador Aécio Neves, Zé Perrella e Antônio Anastasia. Por gentileza, os colegas senadores de Minas Gerais. Em seguida, os senadores de Goiás. Mas agora, o senador Zé Perrella, senador Antônio Anastasia e Aécio Neves. Senador Zé Perrella. Tem caneta na cabine, depois se eu põe o voto na cédula e assina a presença. Senador Anastasia. Por gentileza. Obrigado. Senador Anastasia, por gentileza. Os colegas senadores de Goiás. Wilder Moraes, Lúcia Vânia e Ronaldo Caiado. Por gentileza. Em seguida, os colegas senadores do Mato Grosso. Blário Maggi, José Medeiros e Elton Fagundes. Podemos acelerar o processo. Que os colegas do Mato Grosso também já fiquem atentos. Os colegas senadores e senadoras de Goiás. Senador Ronaldo Caiado. Senador Wilder Moraes. Senador Júcia Vânia. Só um pouquinho Eu tentei te ligar pra caramba Pra pedir seu apoio pra vice Senadora Lúcia Vânia, agora Blayro Maggi Pode usar outra cabine Usei outra cabine Senador Welton Fagundes e José Medeiros Querido Mais uma vez Aguarda ele sair Rio Grande do Sul, senadora Ana Mélia, Paulo Paim e Lazier Martins Por gentileza, que se aproxime da mesa diretora dos trabalhos Em seguida, os senadores do Ceará Eledo Senador Paulo Paim Senador Lazier Martins E senadora Ana Mélia Senador, bem-vindo Prazer, já tinha te cumprimentado Sucesso Obrigado Outra cabine aqui, por gentileza O senhor pode usar Queria ir na concessão Não posso Colegas senadores do Ceará Por gentileza Seguizou Ture Cria O senhor E aí Colegas senadores da Paraíba, Raimundo Lira, Cássio Cunha Lima e José Maranhão. Colegas senadores da Paraíba, Raimundo Lira, Cássio Cunha Lima e José Maranhão. Colegas senadores da Paraíba, Raimundo Lira, Cássio Cunha Lima e José Maranhão. A presidência informa mais uma vez aos colegas que recebem o envelope e a cédula. Depois de votar, é necessário a regimental pôr o voto no envelope e o envelope, caso isso não ocorra, tem risco de anular o voto. O que o senhor tinha esquecido de publicar? Rose de Freitas e Ricardo Ferraço. Pode ter passado colado, né? Foi isso que aconteceu. Pode ter sido. Sempre olha aí, viu? Viu? Tchau. 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 Senador Ciro Nogueira, Regina Souza e ao Mano, por gentileza. Tchau. 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 Rio Grande do Norte, ministro e ex-presidente da Casa Garibaldi Alves, José Agripino e Fátima Bezerra, por gentileza, possam se dirigir até a mesa. Em seguida, é o estado de Santa Catarina. Ministro, ministro querido, tem a cabine e depois põe o envelope. Tem caneta azul. Fala, ilustre, ficou. Vamos ver se encerra, então. Tchau. 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 O Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina. O Senador Dário Berge. O Estado de Alagoas. Benedito de Lira. Senador Presidente Renan Calheiros. E Presidente Fernando Collor. Por gentileza. Por gentileza. O Estado de Alagoas. O Estado de Alagoas. Tudo bom. Obrigado. Obrigado. Querido, está aqui na outra cabine. Aí vota, põe no interloto. O Estado de Alagoas. Maria do Carmo Alves, seguido Amazonas. Antônio Carlos Valadares, Eduardo Amorim, Maria do Carmo Alves, representantes do Estado de Sergipe, nossos colegas senadores, seguido Amazonas, Sandra Braga, Vanessa Graziottin e Omar Aziz. Obrigado. Os colegas senadores do Estado do Amazonas, Sandra Braga, Vanessa Graziottin e Omar Aziz. Por gentileza. Bem-vindo, Sandra. Tudo de bom. Boa sorte aí no trabalho. Por gentileza, depois põe a cédula no envelope e vai até a outra. Senador Omar. Obrigado, amigo. Aí, depois de botar, põe a cédula na outra. É verdade. Um abraço. Senador, a Vanessa Graziottin. São duas urnas, pode... Na outra urna, por gentileza. As assinaturas só depois que pôr na urna. Paraná, senadora Glaze Hoffmann, Roberto Requião e Álvaro Dias, por gentileza, queiram se dirigir até essa presidência. A presidência pede aos colegas que, após votar, a cédula deve estar no envelope e deve ser depositada na outra. Senador Álvaro Dias, por gentileza. São duas urnas. Senador Roberto Requião e Glaze Hoffmann. Senadora Glaze Hoffmann. Senadora Glaze. Está marcada já, minha séria? Grande. Está marcada já? Não. Voto é secreto, senador. Por gentileza, senador. Seguida, os colegas do meu estado do Acre. Senador Sérgio Petecão, senador Gladson. Por gentileza, que se aproximem da presidência. E eu também vou cumprir meu dever. Na urna, senador. Jorginho, é uma votação só agora? É. Tirado. Tirado. Mas pelo menos fez o registro. Até o nome de deputado. Roberto, está me ouvindo agora? Senadores do Estado do Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral, Valdemir Moca e Simone Tebet. Senadores, Gladys Cameli, senador Sérgio Petecão. Em seguida, Mato Grosso do Sul. Depois de votar, voto no envelope. Cédula no envelope, por gentileza. Senador Delcídio do Amaral. Mato Grosso do Sul. Querido. Vai eleger só os dois vices mesmo ou não? Só. Não sei. Não. O plenário vai decidir. Senadora Simone Tebet e Valdemir Moca. Bem-vinda, senadora. Bem-vinda, é um prazer. Prazer te conhecer. Com gentileza, vota. Senador Moquinha. Tem que assinar. Distrito Federal. Senador Cristóvão Buarque, Hélio José e Riguf. Depois, Estado de Rondônia. Distrito Federal. Cristóvão Buarque, Hélio José e Riguf. Obrigado. Tchau. 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 O Estado de Rondônia, Ivo Cassol, Valdir Raup, Iacir Gugas, depois Estado do Amapá. Os colegas do Estado do Amapá, João Capiberibe, Randolfo Rodrigues e Davi. Senador Davi Apolo. O Estado de Rondônia, Iacir Gugas, depois Estado do Amapá. O Estado de Rondônia, Iacir Gugas, depois Estado do Amapá. O Estado de Rondônia, Iacir Gugas, depois Estado do Amapá. O Estado de Rondônia, Iacir Gugas, depois Estado do Amapá. O Estado de Rondônia, Iacir Gugas, depois Estado do Amapá. O Estado de Rondônia, Iacir Gugas, depois Estado de Rondônia, Iacir Gugas. O importante, até os colegas estão sugerindo, é o coro pleno do Senado Federal. 81 senhoras e senhores senadores estão participando dessa eleição. Senador, senador Teomário Mota. Por gentileza, senador Teomário. Senador, senador Teomário Mota. Por gentileza, votação não pode ser concluída sem o voto de V. Ex. Por gentileza. Senador. A presidência solicita que os apresentadores das candidaturas possam indicar... Senador Eunício e senadora Litz. Senador Eunício e senadora Litz que possam indicar escrutinadores para nos auxiliar na apuração dos votos e, ao mesmo tempo, acompanhar com os fiscais a apuração dos votos. Dois, dois, por gentileza. Eu indico o senador pelo PSB, o senador Roberto Rocha e o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL. Senador Randolfe... Senhor presidente, eu vou indicar o senador Raimundo Lira e irei também participar do acompanhamento. Senador Raimundo Lira e Eunício vão nos auxiliar e acompanhar a apuração dos votos. Senhor presidente, eu vou indicar o senador Roberto Rocha e Randolfe, que possam se dirigir até a mesa. Senhor presidente... Senhor presidente... Senhor presidente... A presidência pede aos quatro colegas indicado que possam fazer a devida condução da apuração. Legenda por Sônia Ruberti 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 Senador Luiz Henrique Terceiro voto, senador Luiz Henrique Quarto voto, senador Luiz Henrique Quinto voto, senador Luiz Henrique Senador Luiz Henrique Senador Luiz Henrique Senador Luiz Henrique Senador Renan Carvalho, senador Renan Carvalho, senador Renan Carvalho, senador Renan Carvalho, senador Luiz Henrique, 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 senador Senador Luiz Henrique. Senador Luiz Henrique. voto nulo senador Renan Calheiros senador Renan Calheiros senador Renan Calheiros senador Luiz Henrique senador Renan Calheiros 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 Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros 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 Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros Senador Luiz Henrique Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Renan Calheiros Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros Senador Luiz Henrique Senador Renan Calheiros Senador Luiz Henrique Senador Luiz Henrique Tem mais alguma coisa aí? Luiz Henrique, 31 votos. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Tem um envelope sem chapa dentro. Não, tem um voto aí, tem um voto. Não, tem um voto nulo aí. Não é o voto nulo aí, está aí. Não é o voto nulo. 39, é o voto 50. Vamos conferir aqui de novo. 49, 50, 31. Deu em 31. 49, 50, 31, é isso? Concluído o trabalho dos escrutinadores, essa presidência informa o resultado da votação. Senador Renan Calheiros, 49 votos. Senador Luiz Henrique, 31 votos. Um voto nulo. Tenho a honra de proclamar eleito o presidente do Senado, que exercerá o mandato no BN 2015-2016, o nobre senador Renan Calheiros. Determino a secretaria-geral da mesa a destruição, conforme regimento, das cédulas de votação, ao tempo que agradeço os escrutinadores, colegas senadores e senadoras. Convido o presidente eleito, senador Renan Calheiros, para presidir a sessão. Legenda Adriana Calheiros Legenda Adriana Calheiros Legenda Adriana Calheiros